Então coloquei na bonequinha apertadinha Você se apaixonou e disse bebê vem por cima Então coloquei na bonequinha apertadinha Você se apaixonou e disse bebê vem por cima Mas não esplana porque você é a minha amiga Vamos transar, deixar de lado todas as emoções Eu sou cachorro mesmo e se eu tenho dom Vamos transar, deixar de lado todas as emoções Eu sou cachorro mesmo e se eu tenho dom E daí se somos só amigos Hoje eu te comi pronto Então coloquei na bonequinha apertadinha Você se apaixonou e disse bebê vem por cima Então coloquei na bonequinha apertadinha Você se apaixonou e disse bebê vem por cima Mas não esplana porque você é a minha amiga Vamos transar, deixar de lado todas as emoções Eu sou cachorro mesmo e se eu tenho dom Vamos transar, deixar de lado todas as emoções Eu sou cachorro mesmo e se eu tenho dom E daí se somos só amigos Hoje eu te comi pronto